Seja bem-vindo a mais um Vestiário no ar aqui pelo YouTube, pelas plataformas de áudio. De já eu convido a você a curtir o canal, a se inscrever e a compartilhar e a comentar também, viu? Para que a gente possa ler aqui as suas mensagens aqui no nosso Vestiário, abrindo as portas do nosso Vestiário. E hoje com um convidado muito especial para falar de futebol, futebol piauiense. Ele que entende mais do que qualquer outra pessoa do futebol sobre a modalidade aqui no estado do Piauí. Hoje recebendo ele, o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brau Carcará. Seja bem-vindo, Robert. Obrigado, prazer enorme estar aqui, satisfação. Então, esse convite aqui, tanta gente boa que já passou por aqui. O de após era possível que não vão me chamar um dia, né? Pra mim é uma satisfação imensa. Estou à disposição, querido. Foi luta pra trazer esse homem. Presidente, como é que iniciou essa sua trajetória no futebol? Hoje a gente percebe que você é presidente. Hoje, graças a Deus, o futebol a gente percebe também que tem andado. Mas tem uma história por trás, né? Quem é o Robert Brau? Como é que ele surgiu pra o futebol, pra coordenar o futebol do Piauí? Pois é, eu fui atleta de futebol de salão. Futebol de campo eu jogava, mas o meu forte era futebol de salão. Joguei aqui no Andrés. Na época do presidente Cesarino, foi meu treinador. Nossa amizade começou nessa época que eu fui estudar no Andrés. Me deu uma bolsa. Era bolsista, uma bolsa total. E ele sempre foi envolvido no esporte. Fez um time de futebol de salão. Na época, Jonas, Lilico, também trabalhava na federação. Hoje, Marquinho, goleiro do Outro Esporte. Então, eu joguei futebol de salão. E do futebol de salão, a gente sempre esteve envolvido no futebol. Depois eu, em 2003, eu fui ser presidente do Flamengo, né? Passei lá uns cinco anos. Depois renunciei, tive que renunciar, porque o sofrimento foi tão grande que eu renunciei. Mas eu fui campeão. Ficamos numa filha de 14 anos. E eu fui campeão no Flamengo como presidente. Depois saí e renunciei. Depois, o nosso amigo Paulo Afonso Maninrego, prefeito de Barras. E eles reativaram o Barras, o Bafo, né? O famoso Bafo. E o Paulo Afonso era o presidente. Me fez um convite para que eu fosse para lá ajudar ele. Fui eu, o saudoso Valto e Maranhão, que foi também para lá para o Bafo. E fomos naquela época da Série C. Que Albertão lotado, o nível, não era o nível. É que naquela época da Série C, hoje já é, tem grandes times. Mas naquela época era maior, né? Sim. Até porque não tinha a Série D, né? Tinha não, tinha não. Era A, B e C. É. E então, nós fizemos na Série C, fizemos uma boa campanha. Naquela época, Albertão lotado, os jogos do Barras. Era realizado em Teresina, até por uma questão que o estádio lá não tinha capacidade. O Juca Forte. E como eu tive essa ligação com o Cesarino desde quando eu joguei futebol de salão, lá para trás no Andressa. E ficamos, sempre fomos amigos, continuamos sendo amigos. E amigos mesmo de todos os dias a gente se encontrar. Aí teve aquela confusão da federação, o Lula e eu era do Barras. E me lembro bem que teve um jogo, Barras e Picos, a final do campeonato. Que a gente foi para Picos e perdemos o jogo lá. E o outro jogo de volta era lá em Barras. E eu sempre fui brigão. Eu brigava muito lá na federação com o Lula. Porque eu acho assim, a gente tem que brigar, mas brigar no bom sentido. Eu já tenho vários presidentes que a gente discute, tem briga. Tem mais umas brigas sadia. Porque eu acho que você coordenar, liderar a federação. Nós temos vários clubes filiados. Não são só Série A, Série B. Mas nós temos vários clubes filiados. Então você tem que olhar para todos eles. Não pode se diferenciar que o River... Aqui muita gente vai para dizer isso. Ah, porque a federação torce pelo River. A federação torce pelo Alves. A federação não torce por ninguém. O presidente da federação torce pelo Flamengo. Eu sou... Era... Fui Barras. O Barras acabou, desfileu da federação. E eu fui presidente do Flamengo. Sou Flamengo. Mas está aí o Flamengo na segunda divisão. Se eu pudesse fazer alguma coisa, jamais o Flamengo estaria na segunda divisão. Então, lá não tem essa história. O Daniel torce pelo River. O Anderson torce pelo Piauí. Cada um torce pelo seu clube. Agora ninguém entra nessa história. Então, nessa época, voltando lá, no jogo... Nós perdemos lá em Picos. E teve uma reunião lá. O árbitro, se não me falha a memória, foi o Afonso Amorim. A confusão que nós não queríamos. O árbitro da capital tinha que ser árbitro de fora. Aí colocaram lá o Afonso Amorim. Aí, se não me falha a memória, parece que foi 2 a 0 para o Picos ou foi 3? Aí tinha o jogo lá em Barros, a volta lá em Barros. Aí eu fui para a reunião na federação. Quando nós chegamos lá... Ah, parece que eu estou vendo isso aqui na minha mente e eu estou vendo. Está presente, né? E o Lula aqui, que era o presidente da federação, com a caneta na boca, que ele gostava de morder. E disse, não, presidente, nós decidimos aqui o coronel Jaime, que era diretor de árbitro, junto com o Beto. O coronel até é nosso vice-presidente hoje. E o Beto saiu da federação, não é mais. E disse, não, presidente, nós decidimos aqui, nós vamos trazer o árbitro de fora. É o Paulo César, que hoje é comentarista lá na Globo. Ele disse, por que, presidente? Não, porque vamos trazer o de gás. Quer dizer que o árbitro Papico serviu daqui. Aí lá para Barros... Não, certo? Você não está, não. Lá não vai ter jogo. Lá não tem jogo. Eu liguei para o Maninê, que era o prefeito. E o Maninê, realmente, que a gente dizia aqui, ele segurava onde ele... Moço, pois pronto. Vamos botar os cadeados aqui no portão, não tem jogo. Pô, se teve um acelilma essa semana, confusão danada, eu saí da federação. Eu sei que depois... Mas acho que aqui dali, a gente criou aquela coisa, na verdade, não foi nem para não ter o jogo. Foi para criar um fato, para mexer nos brilhos do jogador e tal, tal. Eu me lembro, o Flávio Aroujo era nosso... O técnico. Nosso técnico. E... Foi daquela campanha de 2008? Foi, 2007, eu acho. 2007, né? Porque ano seguinte o Basso foi para a Copa do Brasil, para aquela campanha histórica, né? Aí, nós fomos campeão nesse ano, nesse jogo. Aí, fomos para a Basso, aí o Beto era diretor de Apto, ele foi lá em Barras antes. Eu saí com ele uma noite lá, antes, tomava uma cerveja. Ele, rapaz, calma. Tal, vai ser tudo... Eu digo, não, vai ser tranquilo. Por que que não é, Beto? Isso aí é que eu não admito, Beto. Eu estou achando que o Júnior era o presidente do Picos, né? O Júnior, irmão do deputado Vá. Aí, eu digo, rapaz, é porque o Júnior chega aqui, ganha no grito, bota no bocão e ganha no grito. Por que que não é para lá? Pois, Vá, só o papito, só o hábito aqui. Eu sei que não teve jeito e nós fomos para o jogo contra ele, tinha o Maico. Não sei se você lembra o Moreninho que eu trouxe do Rio Grande do Sul. Paz, nesse jogo, ele é aquele Pantico. Rapaz, eu chamava o Maico de Nego Maico, né? Porque ele era um pretinho, mas um tratamento carinhoso. Rapaz, eu digo, aí nós fomos fazer uma pré-eleção. E a pré-eleção era o estádio Juca Forte e a casa do atleta era bem em frente. E o Flávio disse assim, rapaz, o Flávio hoje é meu amigo particular, gente boa demais, trabalhando muito, um dos maiores treinadores que eu vi, profissionais, gente boa demais. E ele disse, a pré-eleção hoje, nós vamos ter que ganhar o jogo na pré-eleção. Nós tínhamos que ganhar o jogo por três. E nós fomos para a pré-eleção e ele disse assim, agora o Brau quer dar uma palavra aqui. Nesse dia eu me emocionei, eu chorei. E eu disse, rapaz, nós brigamos até agora, fizemos aqui essa confusão toda. E vocês não vão me abandonar, com fé em Deus, nós vamos dar resposta para ele. É aqui dentro e tal, tal. Moço, eu fiz aqui, ele comecei a chorar, sabe? Mas eu chorei, não foi aquelas lágrimas de crocodilo. Não é porque eu me emocionei mesmo, eu sou muito chorão. E eu chorei aí, o Quirino, também era um atacante. Aí terminou, todo mundo bateu palma. Aí eles vieram me abraçar, disse, você pode ter certeza que não vai ganhar o jogo. Eu não gosto nem de lembrar isso aqui, é emoção demais. Arrepia. Arrepia. Rapaz, e fomos para o jogo, aí o Flávio, quando nós estávamos entrando no estádio, ele disse assim, ganhamos o jogo, Brau. Somos campeão nessa tua pré-eleção aí. Moço, e nós fomos para o jogo, estádio lotado. Aí o Júnior veio com a torcida e ficaram do lado do sol. Não sei se você conhece o Juca Foz. Conheço. Tinha aqui bancada, tinha aquela... Sim. Aí ele fica além da hoje, quando ele me viu, ele disse, é, naquele dia... Acompanhei o jogo ali naquele sol quente, viu? Tu me botou lá, minha torcida no sol quente. Não, rapaz, não botei, é justo. Como é que tu chega na cidade de Barras? O mandante é o Barras. Só tem dois lados. O lado aqui estava vendido todo para o Barras. Se eu te botasse ali, ia ter briga, tinha que ser para o outro lado. Tá certo. Infelizmente, foi para o lado do sol. Moço, aí nós fomos para o jogo, ganhamos 3x2. O Maico fez os três gols. Meu amigo, quando terminou o jogo, ele disse que eu entrei dentro desse campo, rapaz, uma loucura, uma coisa assim que não dá para... Então, assim, você vive dentro do futebol e você vai aprendendo. Porque dentro, rapaz, do futebol, ele é como a vida da gente, assim. A gente pensa, eu tenho uns 57 anos de idade. Aí você pensa, já viveu, mas cada coisa que você vai viver da manhã, ela é diferente do dia. Então, o futebol é pior de todos. O futebol é pior. Porque no meio do futebol, tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. Tem muita gente picareta, tem muita gente que se aproveita. Você vê, quando você vai montar um time, aqui no Piauí, eu falo aqui mesmo, quando eu estava em um clube de futebol, aí liga empresário, não sei de onde, de Brasília, do Rio, sabe? Cada um com uma conversa boa. Eu tenho um jogador bom, eu vou mandar para ele, você não vai pagar nada, não sei o quê, não se preocupe. Aquelas conversas. E a gente, por mais que a gente tenha aquela experiência, vai ter a hora que tu cai no golpe. Eu mesmo caí uma vez lá embaixo, o cara mandou dois jogadores, quando os caras chegaram, que iam pagar, que iam dar não sei o quê, material. Rapaz, quando os caras chegaram no treino, disseram, pô, Abraão, como é que tu fala um negócio desse? Eu digo, meu amigo, é um golpe que a gente tem que cair, não tem jeito. Os caras eram ruins. Aí eu digo, manda embora, manda embora. Aí depois ainda tinha que pagar, ligar para o empresário, não, presidente, eu não tenho dinheiro. Cara, tu chegou falbando que tu tinha tudo e agora tu não tem. Aí você ainda tinha que gastar o dinheiro. Então assim, o futebol é uma coisa que mexe. Você tem que... Um dia é uma história, um dia é outra. Então eu estou fazendo essas coisas aqui para explicar. Aí eu chegar na... Que não é da noite para o dia, não é, presidente? De jeito nenhum. O Augusto Brau não surgiu da noite para o dia para o futebol. Moço, no Flamengo, você tem a ideia aqui, eu tenho um grande amigo no futebol, Arudo Francisco, diretor do River, foi presidente do River. E eu estava no Flamengo em 2003, nós fomos campeão de 14 anos. E quando chegou em 2004, eu não aguentava nem respirar. Era o Paulo Ricardo Moroni, né? Pois é, nós trouxemos o Paulo Ricardo Moroni, Silvio Henrique, aquela dupla maravilhosa, Birubiru, moça, timaço. Timaço para o Flamengo. Nós jogamos 16 vezes corrida, ganhamos 14, empatamos um e perdemos outro. O Nivaldo Lancuna teve que ir para o hospital, inventou que estava morrendo. Não sei se você lembra desse caso, né? Lembro. Então naquele ano ali foi uma coisa que nós... Foi um prazeroso. Quando terminou, me lembro, no dia da final contra o Parnaíba. Acho que foi até o Bambam que fez o gol. Aí nós fomos campeão. Você acredita que minha família, meus irmãos, estava todo mundo no jogo. Rapaz, vamos comemorar. E você não teve nem como comemorar, porque no outro dia tinha tanto problema para resolver. Jogador para mandar embora, para pagar, sabe? Então quando eu saí em 2003 do Flamengo, em 2004, moça, eu não tinha mais condição de nada. Eu não tinha mais nada. Cheguei a uma época do futebol, que quem é dirigente de futebol principalmente, eu digo, é quase do Brasil todo. A gente conta que os clubes que têm uma folga para coisar, mas a maioria dos clubes, todos os presidentes são baluarte. É uma realidade do futebol do Brasil, porque você vive o futebol e o futebol não tem dinheiro que chegue. Não tem dinheiro que chegue. Clube não tem, todo dia tem despesa. Então em 2004 eu cheguei ao ponto que eu não tinha dinheiro nem para comprar o Vale Transporte para levar para os jogadores. Moça, então aquilo foi, e o Aroldo disse, moça, renuncie, renuncie, Paulo César quer assumir, não sei quem quer assumir. Eu digo, ah é, pois está aqui para assumir o Flamengo. Renunciei tudo. Ele disse, no dia que você renunciar, eu vou lá levar lá em sua casa um bolo, usar refrigerante, vamos cantar os parabéns. Então assim, o futebol, só que ele é empolgante, ele é a coisa que está no sangue da gente, a gente vive aquilo e não adianta. Aí amanhã você diz, rapaz, não quero mais nem saber, vou largar. Quando dá no outro dia, tu está lá envolvido no futebol. Presidente, a gente vai passar por essa pauta sobre River e Flamengo, o senhor que foi gestor do Flamengo, e hoje o Flamengo está em uma situação muito difícil no futebol piauiense. Mas antes de chegar lá, o senhor citou bem sobre Lula Ferreira, que passou durante muito tempo no comando do futebol do Piauí, e eu era criança e lembro bem sobre as crises que nós tínhamos no futebol piauiense quando o Lula Ferreira estava na gestão. O que é que nós, o senhor entrou junto com o Cesarino, como vocês receberam a federação naquela época em que teve essa transição do Lula Ferreira para Cesarino? Assim, eu acho que a gente não tem que falar do presidente Lula, o que ele fez ou deixou de fazer, porque eu acho que a maneira dele trabalhar era uma, o Cesarino chegou, colocou a sua metodologia diferente, totalmente diferente, e foi caminhando a forma dele. Depois que o presidente Cesarino, que Deus o tenha, faleceu, eu tive que vir, coloquei a minha, assim, cada um vai colocando a sua e não é que a minha ou a do Cesar era melhor do que a do presidente Lula, mas eu acho que vai, os dias vão passando, como eu coloquei, é diferente, não é como era ontem, o futebol muda, tem as suas coisas e você tem que acompanhar. Então, assim, o Cesar sumiu, fez um trabalho fantástico, estava fazendo um trabalho fantástico, a gente, quando ele faleceu, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir substituir o Cesar, o trabalho que ele estava fazendo? Foi uma renovação, né, presidente? A gente tem que pontuar também, né, que o Lula vinha, acho que de 10, 15 anos de gestão. É, já estava acomodado, já estava pensado. E nós tivemos uma renovação de gestão com o Cesarino, né? Com certeza, e ótimo para o futebol, o River foi para a Série C, o Cesar, uma relação muito boa com a CBF, nós começamos a participar da Copa do Nordeste, que nós, na época do Lula, nós não participávamos de Copa, tinha aquela situação dos times do Nordeste, Piauí e Maranhão, serem representantes do futebol do Norte do país. Que a nada a ver isso aí, pois é, o Cesar foi lá com o Maranhão, com a Torre Américo, o presidente, brigaram e conseguiram, assim, então acho que começou a administração do Cesar, o Rio foi para a Série C, começamos, aquele, na vez, o Albertão com 20 mil, na hora, 20 mil, 40 mil pessoas que eu fiquei com medo até do Albertão. Do Piauí, torcendo por um time do Piauí, né? Do Piauí, então assim, então teve aquela mudança e eu me disse, como é que eu vou conseguir manter isso aqui? Mas eu tenho que manter a minha relação com o Cesar, não só de amizade, como também de profissional, eu acompanhava diariamente, eu sabia de tudo, como é que ele fazia, então assim, foi um professor, desde a minha época de garoto, que o Cesar foi meu professor. Então, a gente tinha essa convivência diária, diária, antes do futebol era diária, a gente estava junto sempre, todos os dias, então ali, para mim, para me assumir, eu sabia que a responsabilidade era grande. Mas eu disse, não, amor, se eu conviver com o Cesar, eu vou ter só que manter o que ele estava fazendo. E graças a Deus, eu, particularmente, eu me preocupo muito com a imagem da federação, com a imagem, porque assim, eu penso dessa forma como administrador, eu acho que a gente, ali eu estou passando uma chuva, eu nunca vou ficar ali o tempo que o Lula ficou, agora teve a eleição, nós fomos reeleitos, os clubes, os clubes todos, todos só teve o Cesar, que não podia votar mesmo, estava indo na de plena, não pôde votar, mas todos com 29 votos, nós tivemos 27. Nem teve oposição, né? Nem teve, teve aí uma chapa que quis, mas o Estatuto da Federação disse que para você registrar a chapa, você tem que ter assinatura de cinco clubes. Ele não teve de nenhum, então era só para querer tumultuar o Aue. Então assim, você teve, mas assim, eu acho que o Brau não, eu acho que as pessoas, para estar, para administrar uma coisa, se diz, ah, não, 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 Brau ninguém vai votar, como é que eu vou forçar uma barra para estar no lugar que não me querem? Então eu não vou, então, eu continuando aqui o trabalho do Cesar, ainda bem hoje a relação minha com todos os presidentes, a Federação não é do Brau, a Federação não é do Daniel, não é de ninguém, a Federação é dos filiados, então todos os filiados. Você tem ideia, Denis? A Federação, a gente faz um trabalho, não só com os clubes profissionais, porque a Federação é para fazer só com os clubes profissionais, os clubes profissionais, mas a gente vê que a deficiência, a necessidade no esporte é tão grande, aí eu vou para um jogo em Picos, eu dou aqui um caso, eu sou assim muito, gosto muito de ajudar as pessoas, aí eu vou para Picos, aí o rapaz põe aí umas três bolas, quatro bolas dentro do carro, aí eu vou, eu chego, vejo um campo lá, tem os caras jogando, rapaz, eu parei uma vez, depois de passar de Franca, vem aqui pertinho, aí os garotos jogando, a bola, eu sou daquele tempo que a bola tinha o gumo, né? Tinha o gumo, aí o gumozinho arrancado da bola, estava lá pendurado, cara, eu paro, eu venho a cara, está aqui uma bola, então aqui nós temos esse trabalho que eu acho, uma opinião assim minha, que tem uma falta muito grande do poder público para que possa fazer isso, se você sair em Teresina, tem várias escolinhas que tem dificuldade, não tem? Não tem essa onda de querer abrir a boca e falar que o piauiense, ou a criança, ou o adolescente não gosta de futebol, porque todo lugar que a gente chega, a gente tem a modalidade sempre praticada. E vários craques, nós temos vários craques aqui. Muitos craques, né? Você vê que a gente tem uma competição lá, o Sub-11, que é a competição que eu sou apaixonado é o Sub-11, porque você dá importância, você bota aqueles garotos de escolinha lá do, não sei de onde é, aqui nós abrimos escolinha, chegando em União, que me fala aqui o nome, aí foi uma comissão lá na federação, pedi o presidente, rapaz, a gente queria botar e tal, nós fizemos com 40 equipes, apareceu 70. Aí, os garotinhos, o sonho de pisar no Albertão, no Lidovo, porque assim, eu digo é muito, a federação não faz competição que não seja no Albertão e no Lidovo, porque você não pode fazer uma competição num campo sem estrutura, sem condições para que tenha problema, então a gente prioriza fazendo essas coisas. Então, eu acho que nós, na época do Cesar, ele fez esse trabalho e a gente vem continuando, nós continuamos o alto na Série C, temos dois clubes na Série D, e assim, nós temos que manter ou subir. Nós não podemos egridir, nós não podemos cair. Então, eu acho que o trabalho continua, a gente vai continuar a relação que a gente tem com os clubes, é melhor possível. Todos os presidentes são meus amigos, todos. Então, assim, eu estou lá, eu sou lá um enviado deles, quando eles quiserem, bravo, rapaz, saia, que aqui não dá mais para ti. Eu mesmo vou ter que conceder, rapaz, bora botar outro que eu vou cuidar na minha vida. Mas futebol, eu falo do futebol porque eu vivo dentro do futebol, então o futebol tem que ser feito por quem gosta de ser feito, fazer futebol. Presidente, antes da gente falar, continuar ainda fazendo essa avaliação da gestão, o senhor citou aí sobre, para o Impaçado de Franca, e eu vejo, acompanho muitas redes sociais dos municípios do Piauí, algum município já manifestou a vontade de aderir à federação para jogar o piauiense, incluindo a cidade de Passagem Franca, que eu vejo que lá eles estão fazendo diversas competições. Tem vários pedidos, agora nós vamos fazer a segunda divisão em agosto, e tem muitos prefeitos, muitas cidades pedindo, mas assim, é muito complicado, eu particularmente acho complicado você... Eu acho que a região sul, Bom Jesus, para lá, era para ter um time. Mas aí depois você vai, pô, será que você tem condição de botar um time para lá, com a competição? Sabe por quê, Dênis? Porque, por exemplo, Parnaíba, hoje o campeonato piauiense é jogos e de volta contra todo mundo, né? Você já pensou, Parnaíba e ir lá em Bom Jesus? Bom Jesus, ir lá em Parnaíba, vir para cá. Então tem umas coisas que... Se lá naquela região aparecesse três ou quatro prefeituras aqui, para quem quiser participar, vamos filiar aqueles quatro. Porque quando você fosse fazer a competição, você podia desviar Grupo Norte, Grupo Centro e Grupo Sul. Para evitar, ver se economizaria... Mudaria até o regulamento da competição. Claro, claro. Mas aí, mas tem pedido demais. Tem muitos clubes que querem participar. Passagem de frango, o prefeito de lá, é até amigo nosso, agora teve com o Flamengo aí, eu até teve na Federação agora, eu até disse as coisas para ele, de ponto que quer ser bom de futebol, e fez o Flamengo participar do Sub-17, está apanhando de todo mundo, pô. É fogo, né? Futebol é complicado, é complicado. É assim, você ganha hoje, ah, você é tudo, né? Você colocou esse negócio do Flamengo, você ganha hoje, você é tudo. Aí amanhã, tu perde, não presta. O goleiro do Flamengo, domingo agora passado, né? O jogo contra o Fluminense, que eu sou o Fluminense, fechou o gol. Estava todo mundo lá dizendo que ele não prestava, né? Aí fez... O Hugo, né? O Hugo. Aí ganharam o jogo lá, diziam, ah, o Hugo é o melhor do mundo. Não, a mudança do comportamento do torcedor foi na hora do jogo. Ah, faz, pelo amor de Deus. Ele estava sendo vaiado no primeiro tempo, e o segundo estava sendo ovacionado. Pois é. Pois é, mas a presença de futebol é resultado do momento. Perdeu, você não presta, mas é bom. Presidente, como foi receber a notícia, né? Porque Piauí foi surpreendido com a morte do Cesarino. Repentindo, o Cesarino estava em atividade, cuidando do futebol junto com o senhor. Como foi aquele dia receber a informação da morte do Cesarino? Paz, nesse dia, nós fizemos um arbitral. Se não me falha a memória, foi do sub-13 ou foi sub-15. Teve lá o Evaldo, o Renato Begé. E eu senti assim, o Cesar, como eu estava todo dia com ele, ele estava com o negócio na perna. E eu, todo dia, eu tinha que levar ele em casa. Quem levava o Cesar em casa era eu e quem buscava na federação era eu. Passava lá, pegava ele, na volta a gente voltava junto. E eu voltei, eu era secretário de esporte em Barras, nessa época. E eu levei ele, quando chegou na casa, ele se reclamando de um problema dele lá na Secretaria de Educação. e eu liguei para o Daniel, que o Daniel trabalha. Daniel, rapaz, vê se tu ajeita o Cesar aí, o problema que ele está aí para resolver. Tudo bem. Aí eu deixei ele presente, eu vou para Barras amanhã, mas eu chego de tarde, eu estou lá na federação. Eu ia e voltava. Aí ele, está certo. Moça, é o último mês que eu falei com ele. Da federação para lá, nós fomos conversando e normal, não tem nada de diferente. Só que eu já vi anotando que o Cesar estava assim, meio cansado, ele estava meio, ele tinha um problema na perna para entrar no carro. E o rapaz Cesar, que diabo é esse problema na tua perna? Ele, rapaz, meu joelho, não sei o que, rapaz, vai no médico que tu não joga bola. Que diabo é esse problema na perna? Aí eu deixei ele em casa e eu saía de manhãzinha, quando eu estava de manhãzinha tomando no banheiro, o telefone meu tocou, tocou, era a cunhada dele. E eu, rapaz, que diabo que ela quer falar comigo nessa hora? Não. Aí, quando eu liguei, ele, o outro não está sabendo não. Aí, eu encontro o moço aí. Triste. Vamos saltar essa pasta. Vamos saltar, porque Cesarino é um cara representou muito na minha vida. E representou muito também para o futebol piauiense. Cantou muito, né? Tudo que ele fez, eu acho que o Cesar foi um cara fantástico em tudo, um bom amigo, um bom pai, um bom esposo, um bom companheiro, um bom atleta, um bom dirigente. Para mim, ele não tinha nenhum defeito. Eu vivi... assim, quando você vive com uma pessoa como eu vivi com o Cesar, assim, eu fui um... Eu acho, assim, que eu... Eu fui o maior amigo do Cesar. Eu acho que eu fui mais amigo, talvez, assim, não mais não. Talvez eu tenha sido maior do que os irmãos dele, porque eu vivia com o Cesar de manhã. Todo dia de manhã, eu tinha que sair de casa e pegar o Cesar. Passava a manhã junto, eu ia deixar ele. Aí, quando eu vinha para o trabalho, para a federação, eu tinha que passar lá e pegar ele. Assim, independente de federação, a gente se via todo dia. Então, para mim, foi demais. Um dia que, duas horas da manhã, eu acompanhando lá e me disseram, ah, ele está ruim. Aí, eu imaginava, assim, que o Cesar ia voltar, mas, eu fui... Não, vai lá no hospital. Eu vou não. Não quero ir lá não. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Ele estava lá entubado, aquela história. e eu não gosto de hospital, eu não gosto de cemitério, porque são dois lugares que, quando você chega, você não sabe o que dizer para as pessoas. É ruim. E ele, eu vi, ele sempre foi bem. Assim, eu não quero ver. No dia que ele faleceu, eu estava na minha casa, duas horas da manhã, e o Daniel chegou com o Moraes. E duas horas da manhã, era duas horas isso. E eu estava dormindo, e nesse dia, minha sogra estava dormindo na minha casa, e ela, eu dormia em cima lá, aí ela subiu, bateu uma porta, e disse, meu Deus do céu, quando eu acordei, eu só durmo com o meu celular de ligado, e ele disse, o Daniel está aí na porta com o seu Moraes. E o César morreu, o Moraes chorando. Não, não é bom. Triste. Você perder uma pessoa que você gosta, nem o tempo, está com tanto tempo, mas quando tu vai lembrar, aí tu lembra das coisas boas. Eu não tive nenhuma coisa ruim com ele, só foi coisa boa, e eles não deixaram de uma forma assim, tão, que ninguém esperava, ninguém esperava. E o cara fazendo aquele trabalho excelente, que ele fazia na federação, bacana, e de repente, mas Deus é que sabe as coisas que faz, que Deus tem no bom lugar, e eu só espero que aqui ele, o que a gente está fazendo aqui nós, a equipe da, que a equipe da federação é a mesma que ele tinha, né? que ele deixou. Então, a gente está fazendo espelhado nele, nos exemplos que ele deixou, no trabalho que ele deixou, e a gente espera lutar pelo futebol do Piauí para onde ele estiver. Continuar o legado, né? Continuar o legado dele. Presidente, a gente falou aí sobre quando o senhor foi gestor do Flamengo do Piauí, do alto, perdão, do Barras, a gente olhando para o futebol aqui da capital, a gente viu o enfraquecimento, né? Depois que o River teve toda aquela campanha bonita em 2015 na Série C, da Série D para a Série C, mas infelizmente nós tivemos uma queda, uma queda muito brusca no futebol da capital. Na sua opinião, o que é que aconteceu com o Flamengo do Piauí, o que é que aconteceu com o River para a gente chegar ao ponto de não ter essas duas equipes figurando no cenário nacional? Isso aí é uma coisa muito fácil de ser explicada. É como eu coloco, na minha visão, o futebol é a pessoa além de gostar, ele tem que ser um doido, maluco, pelo futebol. Eu vou dizer, eu convivi com uma opção de pessoas maluca pelo futebol, doido pelo futebol, que a gente chama doido no bom sentido. Prefeito Manirrego. Manirrego foi um cara que o Bafo, na época, campeão, moço, e ele estava lá dedicado 24 horas, tudo, Aí o Bafo se acabou, aí aparece o Varto. O Varto é um cara que vive, eu não estou falando aqui que os outros presidentes não vivam 24 horas no clube, é só que o Varto esquece de tudo, esquece da vida dele, faz tudo, se for para vender, acho que ele vai vender quase tudo que ele tem, porque você sabe. Vendeu muita coisa para estruturar o Barras. Pois é, eu sei de o Altos, eu sei porque eu acompanho de perto, eu sei do sofrimento dele, eu sei do sofrimento de todo mundo, todos os presidentes de clube, eu digo muito, são os caras baluartes, tem que ser homenageado todo dia, porque eu já estive lá e sei o que é, sofrimento. Então assim, aí tem que aparecer uma pessoa para o Bafo, vamos lá ao caso do Rive, você fala do Rive, eu acho que o Rive é porque o Rive é diferente de todos os clubes, é uma opinião minha, eu não estou falando nem como presidente de federação, opinião pessoal do Brau. Muita gente manda no Rive, sabe, chega um, dá um pitaco, dá um pitaco, dá um pitaco e quando muita gente mexe numa panela, você sabe como é que sai a comida. Então, eu vejo assim, lá não, lá no alto você é só ele, você vê outro dirigente aqui que é um baluarte que está fora do futebol agora, o Batista, de Parnaíba, cara, que, porque todos os clubes, todos, sem exceção, do Piauí, nós estamos falando do nosso estado, todos têm a dificuldade e até Rive, você mata um leão hoje, amanhã já tem dois amarrados para matar amanhã. Então, assim, aí o Rive tem muita gente que tem só ocupação, não é dedicado 100% ao clube, vai lá e tal, tal, não, o Vato não, o Vato é o dono do alto, o Vato é o dono do alto, o Rive não, o Rive tem um diretor, os conselheiros, o Flamengo, não tem um dono, sabe, o Flamengo já é diferente, o Flamengo já faz ressentir de não ter uma pessoa dessa como o Vato para estar lá no Flamengo. Então, assim, o Flamengo o tempo foi indo, foi se acabando, foi desgastando, administrações, sabe, muita gente que passou por lá, da minha época para cá, teve pessoas que estavam comprometidas, de tentar ver se melhorar o Flamengo, só que você não tem, você não conta com apoio de ninguém, você não conta com empresa, ninguém te ajuda, e a pessoa sozinha não resolve nada. Depois que eu saí, entrou o Everardo, depois do Everardo veio aí o Jank, eu vejo o Rúbito, assim, são as pessoas que têm uma má vontade, querem ajeitar o futebol, querem ajeitar o Flamengo, mas só que futebol, não adianta, não adianta, você está vendo bem aí o Cruzeiro, uma potência, se não tivesse aí, chegasse essa safra, que agora é uma onda, se não for, não vai, o Atlético aí estão dizendo que vai ser o próximo, então é assim, futebol é caro demais, então só uma pessoa não dá, tem que ter um grupo, de gente tem que ter empresas, porque é caro demais, todo dia você tem, então é desse jeito, lá o Varto, se o time dele não cuidasse, eu disse até para ele, presidente, se você perder sua eleição, longe que ele vai ser eleito, fé em Deus, então ele tem que ganhar a eleição, porque senão o Autos é que vai sofrer, o Autos é que vai sofrer, porque se ele perder a eleição, cara, e aí, como é que ele vai? Ele ainda tem uns patrocínios, ele é deputado, ele corre ali, ele ainda consegue um pouquinho, muito que se lamenta e tudo, que é natural, mas assim, mas se perder, como é que ele vai fazer? Então assim, é arriscado acabar, porque o futebol, se não tiver, moço, gastando, todo dia, todo dia é difícil, então a questão do Flamengo, sou flamenguista, o Flamengo está na situação, eu estou vendo aí, junto uns amigos, até de fora, para vir aqui, para a gente ver, já conversei com o presidente do Flamengo, porque o Flamengo, a gente tem que tirar o Flamengo dessa situação, a situação do Flamengo é a pior que tem, o futebol do Piauí, não se faz sem, sem Rive e Flamengo, são dois clubes da capital, o Rivego está acabando, por quê? Porque o Flamengo, esse ano não tem time, o torcedor não vai, fica desacreditado, então assim, nós temos que dar uma melhorada, melhorada assim não, uma melhorada grande, no Flamengo, principal, o Flamengo é o time que mais sofre da capital, e a gente vai ter que resolver. Presidente, você citou aí duas coisas interessantes, primeiro, eu quero que a gente passe aí, no interior é muito importante essa questão política, como o senhor citou aí, a participação do Varto na área política, para a sustentação do Altos, mas do Rive, a coisa já é um pouquinho diferente, porque o senhor falou, tem muitos donos, e a gente sabe que, nesses muitos donos, tem políticos também, que acabaram, que acabam adentrando na política do Rive, isso acaba prejudicando, em especial o Rive, ou esses times aqui da capital, essa parte política? eu acho assim, que nem prejudica, porque o Flamengo, vou dar um exemplo do Flamengo, naquela época que eu era menino, era o Moussa Demes, um bocado de político, o Rive era o doutor Francillo, então, eram as pessoas que eles, tiveram mandato, foram deputados, mas eles estavam lá dentro, então, eu acho assim, se eu ganhar, eu vou lá para o Flamengo, vou fazer meu trabalho, de repente, quero que eu seja candidato, eu vou ser candidato, me elegem, aí, depois da eleição, é que eu não posso largar o Flamengo, estamos colocando aqui o exemplo do Flamengo, então, eu tenho que ficar lá no Flamengo, eles que me elegeram, então, eu vou fazer a minha parte, para ajudar o Flamengo, agora, eu acho que não atrapalha não, a política não atrapalha não, pelo contrário, quando você faz, aí, pô, eu ajudei o Brau aqui, foi eleito, e agora esqueceu do clube, eu acho que, que não esquece não, por exemplo, o Rive, tem um deputado, Júlio Arcoveito, que tem ligação demais com o Rive, que ajuda o Rive, está lá, tem um senador, Ciro Nogueira, venha para cá ser o presidente do Rive, pois não tem como ser o presidente do Rive, tem as coisas lá, então, ele pode conseguir ajudar uma coisa, por lá, trazer uma empresa, vai lá ajudar o Rive, e eu tenho certeza que essas ajudas chegam, só que, quer que, não, se ele tivesse, ah, se ele tivesse, a história era outra, claro, o Júlio, o Júlio é deputado, o Júlio era vice-presidente, agora, não é mais, ele foi vice-presidente, mas, com certeza, estava ajudando, só que, não, presidente, eu não quero, se o deputado vai me atrapalhar, não dá, então, eu acho que não atrapalha não, acho que não. Agora, passando para o lado do Flamengo, o senhor citou sobre essa parte de que tem se mobilizado para tentar reestabelecer o Flamengo, o que é que pode ser feito para que o Flamengo volte a brilhar no futebol piauiense, sendo que nós tivemos em 2009, o Flamengo, até 2009 a gente ainda tinha time do Flamengo, tinha torcido no estádio, o senhor citou também nesse meio termo, nós tivemos aí o Everardo, o Jank, tivemos o Thiago Vasconcelos também, que acabou deixando a gestão, o que é que pode ser feito para que o Flamengo volte a figurar nesse cenário de protagonismo do futebol piauiense? É porque assim, hoje eu estive, coincidentemente, hoje eu estive na Justiça do Trabalho, com o advogado da Federação, conversando com a doutora Liana Chaip, porque o Flamengo está cheio de processo, de processo lá de... Trabalhista. Trabalhista, e já aconteceu até de, na Justiça do Trabalho, mandar tirar o Flamengo de competições, o Piauí também, e a questão do Flamengo é mais complicada, porque isso vem acumulando, e acumulando, e acumulando, e chegou uma situação que, o que é que eu penso? O que eu estava conversando hoje? O River, o River já fez isso também, muitos clubes estão fazendo, vai na Justiça do Trabalho, protocolo, documento, vai soma tudo que a gente está devendo aí, nós estamos querendo pagar, vamos dividir, todo mês a gente vai dar aqui um valor, e foi o que eu disse para ela hoje, ela já mandou que a gente procurasse lá, um juiz que é responsável por essa área, o advogado vai, o presidente do Flamengo não estava comigo, mas vai, a gente vai tentar, porque é o seguinte, se não resolver essa questão trabalhista, não adianta, porque todo dia chega uma ação, chega uma coisa, e não dá, não dá para o cara trabalhar, não dá para ele fazer, rapaz, o Flamengo deve aqui um milhão, eu vou dividir isso aqui, o Flamengo vai pagar 10 mil por mês, aí sim, é possível, você, em tantos anos, ah, meu compromisso é esse, a partir de hoje, eu vou tentar, me manter dessa forma, porque se não for, não adianta, não vai para lugar nenhum não, então eu estou pensando, querendo fazer isso, a gente está vendo aí, se vai, eu já fui procurado por uns grupos de flamenguistas aqui, que querem, o Flamengo, mas é assim, eu digo muito, que futebol é caro, é caro, você não, amor, nem na família vale, nem com a mulher da gente, não dá, só o amor não vai, não adianta, só o amor não vai, porque ninguém vive só de amor, você não vive só de amor, casou, vai viver só de amor? Não, tudo não vai, então é como futebol, não adianta ter, ah, eu tenho amor, sou apaixonado pelo Flamengo, sim, meu amigo, você tem dinheiro, tem que ser claro, não adianta, tem, para entrar no Flamengo, não adianta você chegar lá, ah, eu vou para o Flamengo, vamos fazer aqui uma comissão, nós vamos aqui fazer um time, vou chamar fulano, não, então o Flamengo tem que passar por isso, tem que ser um choque, primeiro procedimento do Flamengo é justiça do trabalho, se resolver isso aí, aí é fácil, quem chegar lá, pronto, vai ter tempo para tu trabalhar com calma, porque tu está trabalhando, ação trabalhista, o Flamengo, as ações trabalhistas, chega na federação, porque o Flamengo não tem sede, não tem nada, aí vai tudo para a federação, eu já tive dinheiro bloqueado da minha conta pessoal, já tive dinheiro da federação bloqueado, por causa do Flamengo, aí eu vou ter que ir advogado para questionar, dizer que está errado, tal, você está entendendo? Então assim, eu particularmente, como já disse, eu sou flamenguista, e o Flamengo não vai se acabar, o Flamengo não pode, ele não pode se acabar, é uma situação que ele passa, e nós temos que mudar, agora as pessoas para mudar o Flamengo, não adianta, eu quero presidente, eu quero ir na federação, para a gente conversar sobre o Flamengo, e aí? O que é que você tem? Não, nós temos que, sim, todo mundo sabe, o que é que você tem? Não venha para cá com essas coisas que não dá, é tempo, é perda de tempo, então nós temos que ser prático, o Flamengo é isso, depois que eu resolvi isso aqui, que eu estou tentando resolver, eu acho que a gente vai conseguir, porque o River fez, vários clubes fez, fizeram aliás, claro, todo mês tu vai pagar, e fica livre para a pessoa trabalhar, contratar, mas não dá, é porque, aí eu coloquei assim, o Flamengo, o Flamengo tinha o último presidente, que é o Rubens, é ele que está lá sozinho, sozinho, rapaz, eu não vou lá não, não vou ajudar o Rubens, pô cara, se tu é flamenguista, por que tu não encosta no Flamengo? Não, é porque o pessoal aqui tem a mania, besta, tola, de falar que o cara é ladrão, todo mundo é ladrão, ah, o cara está lá, o que é que o cara vai roubar do Flamengo? Eu estive no Flamengo, peguei o nome de ladrão, o que foi que eu roubei no Flamengo? Não, rapaz, as pessoas tem que, tem que dar um crédito nas pessoas, você não pode, é só, só chegar... O Flamengo está lutando sozinho, né? Sozinho, moço, ah rapaz, agora nesse campeonato, para o Flamengo terminar a competição, para terminar a competição, eu vi esse presidente, eu tinha a pena dele, rapaz, aí eu não posso deixar de ir para o jogo, se você deixar de ir para o jogo, era pior, que pega dois anos de suspensão, e aí, o Flamengo se acabava, presidente dá um jeito, vamos dar um jeito, chegava lá, encostava nele, bora resolver aqui, vamos terminar pelo menos a competição, aí ocasiona, aí vem lá, está faltando isso, está faltando aquilo, o cara vira para um lado, vira para o outro e tal, essa questão não é só do Flamengo não, essa questão, futebol brasileiro tem vários clubes que passam, só que o Piauí tem mais, é mais estruturado, tem mais estruturado e tudo, mais espaço, e isso aí vai, 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 se não acontecer, vai com vários clubes, não é só o Flamengo não, outros vão cair na mesma coisa. Presidente, qual a sua avaliação sobre o campeonato piauiense, desse ano de 2022? Os campeonatos esses que eu participei, desde que eu entrei na federação, assim, todos eles em termos de disputa, de briga, a gente faz a competição, tem a fase classificatória, até lá ninguém, chega na penúltima rodada, ninguém sabia que eram os clubes que estavam classificados, para semifinal ou para final, então assim, em termos de disputa, sempre foi bom demais, os clubes, todos eles, assim, eu esse ano, eu ia dizer assim, rapaz, a lógica, nas minhas conversas, altos e Fluminense, é que eles sejam competição, ah, mas por que, rapaz, altos, porque vem com o time aí, está na Série C, time dele, pô, se você faz um time para disputar a Série C, tem que passar por cima de todo mundo, e o Fluminense, ele disse que a final do Campeonato Piauí, é uma final fake, ele disse, é fake, e o Fluminense, pela estrutura que o Fluminense tem, pelo trabalho que é feito do Fluminense, é, todo mundo já sabe, desde os 11 anos, lá, uma coisa altamente, o próprio senador João Vicente disse que, daqui a 5 anos, ele está na Série A, então assim, é um trabalho que você vê, que é consistente, que não tem como, ele não está lá nas finais, então eu dizia que era o áudio do Fluminense, e de repente, vem lá um azarão, Parnaíba e tal, que andou perto de Caipo, você vê como o futebol, Parnaíba começou muito mal, na competição, terceira, quarta rodada, inclusive perdendo para o Flamengo, pois é, pois é, e de repente, deu aquela, aquela, levantou e veio, e chegou, então assim, futebol é complicado demais, nem sempre o, o clube que você, imagina, que a estrutura, ganha, nem sempre consegue, porque pela lógica, o alto já era para estar na final, mas, futebol é lá dentro. Presidente, a gente também tem outras competições, que estão sendo organizadas pela, a federação, né, como sub-17, sub-20, como é que tem sido essa organização, para, não só a motivação, desses atletas que estão surgindo, mas, a estruturação dessas competições. nós temos sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, feminino, e as duas, categoria, é, o, série A e série B, é, é, é assim, porque, poucos clubes no futebol do Piauí, eles têm as categorias todas, com exceção do Fluminense, o Fluminense tem desde o sub-11, até o, profissional, mas os outros clubes não tem, aí o que que faz? vai disputar a competição, aí ele junta lá o garoto naquela época, e faz a competição, terminou, vai embora, aí não faz esse trabalho. Agora, eu estava dizendo para o, para o presidente do Picos, o arbitral agora do sub-20, porque, ele lá fez um bom time, sub-17, agora disputou, o time dele eu gostei, muita gente estava dizendo que estava, um time bom, e ano passado também ele fez, eu digo assim, você não vai vir agora para a segunda divisão, você disputa esse sub-20, com um time, porque aquela região, eu estou dando só aqui o exemplo de Picos, aquela região, ou qualquer região, do Brasil, tem jogadores, tem garoto bom de bola, não adianta que tenha, e você faz aí o seu sub-20, e já prepara, para, em agosto, você disputar a segunda divisão, porque Picos caiu, esse ano vai para a segunda divisão, então, o seu gasto, vai ser pouco, você pega aí uns 10 garotos desses, aí depois você traz só uns 10, 15 mais, profissionais, aqui de perto, e disputa a segunda divisão, só que, eu, eu acho que, a base, é o primordial do clube, porque o profissional, você só gasta dinheiro, e a base, é que você tem que ter, para que você possa fazer, seu trabalho, dos seus, de vender um garoto, de, nas competições, quando você for disputar, eu, eu digo assim, o Fluminense, porque, é o único clube que tem, aí tem vários garotos do Fluminense, sub-15, sub-17, que tem clube que, está de olho, para levar, quer levar, assim, quando você faz um trabalho desse, nem se preocupe, que você vai colher os resultados, mas, só que, é difícil para fazer, até, por a questão que envolve, o custo é muito alto, você está com esses garotos, como eu dizia, o futebol tem que ter, a estrutura, né, e a organização, para você ter isso aí, você só tem com, com dinheiro, se você não tiver dinheiro, você não é organizado, e nem tem estrutura, então, quando você tem o dinheiro, aí é fácil para você fazer essas coisas, e o Fluminense tem isso, o presidente gosta do futebol, gosta do esporte, tem o dinheiro, e ele tem a organização, tem a estrutura, então, assim, ele não tem dificuldade, então, os clubes tem que ter isso aí, porque a categoria de base, é que é importante, porque você, quando você tem a categoria, o sub-13, o garoto vai subindo a idade, e ele vai subindo de categoria, até quando ele chega no profissional, até ele chegar no profissional, você pode ter certeza, quando você for um trabalho, você vende 4, 5 garotos deles, você negocia, e entra os recursos no clube, para que você possa manter, as outras categorias, até o profissional. É uma forma, né, do clube acabar captando, porque se não tiver isso aí, não adianta, porque não adianta, e patrocínio, você consegue o patrocínio, mas não vai bancar isso aí, você tem que ter, vender, você tem que negociar, você tem que fazer alguma coisa, senão, não vai para lugar nenhum. presidente, com relação à atuação, nós temos aí, o Altos na Série C, ainda figura na zona de rebaixamento, nós temos aí, 4 de julho, e Fluminense na Série D, qual a expectativa do senhor, para esses times piauíenses, até para ajudar, né, com esse crescimento do futebol, aqui no estado do Piauí? É, eu acho que o Altos, é assim, porque futebol é complicado, eu assisti um jogo do Altos, vamos falar aqui do Altos, depois a gente fala dos outros, eu assisti um, esses 3 jogos do Altos, fui assistir contra o Flamengo, assisti o jogo dele contra o Flamengo lá, assisti o jogo dele contra o ABC lá, aí tem hora que o time joga, que eu digo, pronto, esse aqui vai, nós estamos na B. Não, aqui em Teresina, jogando contra o Flamengo 2x1, e aí, sem levar em consideração o momento do Flamengo. Aí vai e joga com o Atlético do Ceará, que é útil, colocada, perde. E perde. Aí vai para lá, não sei para onde, perde. Eu disse para o presidente lá, porque, rapaz, eu acho que tem um mistério, não tem o time aí, tem uma coisa errada. Claro que tem uma coisa errada. Aí ontem eu não fui ao jogo, aí o Daniel me dizendo, rapaz, ontem o Altos jogou, aí eu digo, meu Deus, depois eu não entendo mais de futebol. Aí eu falei com ele, não, vamos para a série, eu vou classificar, em nome de Jesus. Mas ele falou de ambiente aqui, ele falou sobre a questão da mudança do Francisco Diar, porque o Francisco Diar chamava os jogadores de ex-jogador, jogador de burro. Ele falou que a questão de ambiente pesou muito para essa mudança que o Altos teve, e agora, voltando a se reencontrar com as vitórias, depois de ter jogado contra a equipe de Santa Catarina. Eu não sei, eu não sei lhe dizer, porque quem vive o dia a dia, que sabe quais os problemas. Vamos lá, vamos falar agora do, o Altos, você está dizendo que ele acha que foi o treinador. Bom, ele diz, eu estou me pautando, eu particularmente, eu já disse para ele, já pai, presidente, eu particularmente, minha opinião é assim, eu acho que um atleta, ele quando ele passa um ano, no clube, dois anos, pronto, está bom demais. Ah, meu amigo, vai embora, vai pegar o desário, passa lá um ano para o lado, depois tu volta, porque assim, o cara se acostuma, fica já com a intimidade, sabe? Eu acho, eu disse para ele, eu acho que você, eu disse para ele agora, moço, se você pegar, contratar, cinco jogadores, cinco, vamos dizer que você, eu não sei quanto é, suas coisas, você tem cinco jogadores aí, você paga 10 mil, 12 mil, 15 mil, pega 5 de 20, e bote lá no meio daqueles ali, ou 5 de 30, que aí você vai, série C, moço, todos os times, é diferente, é disso, mas onde é que eu estou atrás é disso, onde é que eu vou atrás desse jogador? Digo, moço, você tem que, você tem não, encontra, encontra, você já vive dentro do meio do futebol, e quem vive no meio do futebol, tem as coisas ruins, mas tem os bons, e como você já está há quanto tempo? Com certeza se você for olhando, olhando, com cuidado, você vai trazer assim, então o Autos eu penso, diz para ele essa coisa, aí vamos lá, Fluminense. Ele cravou aqui que o Autos não cai, ele me disse ontem que vai brigar pela classificação, eu também acho que ele não cai não, ele não cai não, o Autos não cai não, o Autos tem time, eu acho que ele não cai, e eu acho que tanto o Fluminense como o quadro de juros vão em frente da competição, eu acho, aí vamos lá, série D, a série D não é difícil, a série D é fácil, ó, a primeira fase são oito clubes, né? Uhum. Moço, aí se tu for pegar, vamos lá, jogar contra o, ontem ele jogou contra esse Pacajus, sim, aí o cara disse, rapaz, guardada, eu respeito muito o futebol, moço, mas a gente respeita o time, o Ceará, o Fortaleza, mas Pacajus, times grandes, Fluminense não pode, eu disse, tem que atropelar, aí eu liguei, Daniel, rapaz, eu não estava aqui o fim de semana, pô, que diabo é isso, cara, 1x0 para esse Pacajus, aí o Daniel, rapaz, e o zagueiro aqui, jogou no Coriçabá, aí eu digo assim, não, eu não estou aqui dizendo que o Coriçabá, o Palembro, pô, guardando as proporções, jogador do Fluminense, é jogador do Fluminense, é outro nível, é outro nível, nós não podemos esquecer que no futebol é assim, meu amigo, você ganha mil, não é? Eu ganho 10, então, meu amigo, eu tenho que passar por cima de você, eu tenho que passar, tudo bem que você pode ser, ter a habilidade mais do que a minha, você pode ser até melhor do que eu, isso não quer dizer nada não, mas pelo que eu ganho, eu tenho que passar por cima, com certeza, sabe? Então assim, você pega, pô, o cara jogou lá no, estava jogando no Caissara, o cara jogava no Rio, aí vai jogar com o Caissara, perde para o Caissara, não existe no futebol, não tem, não pode perder, existe, ah rapaz, a zebra é aqui e é lá, agora perder não pode, então assim, o Fluminense vai passar, eu acho que o Fluminense está aí com 5 jogos, que não, deu essa caída, eu discuto é muito com o Vicente, já falei com o senador João Vicente, eu nunca tive a oportunidade de conversar, com o treinador, gente boa até, meu amigo gosta muito dele, mas assim, treinador caso não tem, acho que ele tem o grupo dele lá, assim eu fiquei sabendo, ah é né, essas histórias aí eu não entro não assim, porque mesmo que ele tem um grupo dele, o plantel do Fluminense tudo é fera, moço, mesmo que ele tem um grupo dele, o plantel é fera, você seja aí o maior goleador do Brasil, moço, eu assisti um jogo do Fluminense, e eu estava comentando, eu fui a semana passada, retrasada, eu fui lá fazer uma visita do senador, e nós conversando, eu dizendo para ele, nós discutindo sobre o futebol, e falando sobre o futebol, moço você não pode, seu time tem que, eles viram para o jogo contra o Motoclube, eu digo, moço, você tem que ganhar o jogo lá, moço, Motoclube, moço, Motoclube é pior do que a gente, rapaz, Motoclube, Pacajus, é, Atlético do Ceará, pô, peraí, se a gente vir aqui, rapaz, nós estamos rogando aqui com, Castanhal, moço, não dá, não dá, Castanhal, a disputa lá no, no Paraense, você vê que fica figurando ali, entre a Tuna, é, o Remo e Paysandu, que dificilmente uma equipe do interior, consegue chegar, então, não justifica, né? Lá no Ceará, as finais do campeonato, quem é? Ceará e Fortaleza, Rio de Janeiro, ou é Flamengo, Fluminense ou é Botafogo, São Paulo, é time grande, todo lugar, lá em Belém, ou é Remo, é Paysandu, então, esse estímulo lá, com adjuvante, vai chegar aqui, moço, meu amigo, é taca aqui, é taca lá, é, então assim, eu digo que a série D, ela, ela, ela vai ficar difícil, quando a gente começar a pegar o time lá do sul do país, porque você pega naquela época, o Eduardo pegou o Mirassol, e tal, pega o, o Rio, pegou aquele, Botafogo, tem um estímulo forte pra lá, mas esse aqui da nossa região, não dá, não dá. Ou seja, o nosso futebol tá em outro patamar, em outro patamar, claro que tem que ter, e eu acho assim, eu não, não, não entro aqui no mérito de coisas, que eu não, não, não discuto, não entendo de tática do clube, mas o que eu penso é assim, aqui, o Fluminense, meu amigo, você tá aqui, o grupo do Fluminense, não pode tá perdendo pra Pacajus, pra, pra, pra esse time aí, com todo o respeito que eu tenho aí, não, meu amigo, você vai pra cá e taca, acabou. Juventude Samas. Mas rapaz, pelo amor de Deus. Presidente, é, eu vou voltar um pouquinho, pra gente tocar num assunto, que é, é preocupante, claro, né, e a gente não pode deixar de falar, com relação à independência financeira dos clubes do interior, porque nós temos o 4 de julho, hoje tá muito forte, a Jove Oliveira, que é a prefeita lá, e ela, ela ajuda muito o clube, no entanto, às vezes, quando muda a gestão, como aconteceu do próprio Barras, né, mudou a gestão, a gente teve a extinção do clube no, no, no futebol, o que é que a federação pode fazer, pra ajudar esses clubes, pra que eles possam se tornar, independentes financeiramente, ao ponto de, de ter a prefeitura ali, como ajuda, ok, mas não como a principal, ajuda, até pra se manter aí, no futebol piauiense. Isso é uma questão de, 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 de cultura, a questão de cultura, e essa cultura, nós não vamos terminar, no, acabar, no futebol, do Piauí, que nós vivemos. Por exemplo, o Barras acabou por quê? Porque o Maninho deixou de ser prefeito, aí pronto, aí o prefeito que entrou lá, era, adversário, não, não quer saber de bafo, não, bafo é a cara do Maninho, acabou. Aí vai lá, o quadro de juros lá, tá lá, fez campanha boa, tem lá, guardou, guardou um dinheiro e tal, mas se acabar o dinheiro, se a prefeita não der nada, ele vai acabar também. Por quê? Porque ele vivia dependendo só da prefeitura, só da, e você esquece de fazer um trabalho, vamos trabalhar aqui, para não estar pesando a prefeitura, porque assim, tem, rapaz, a prefeitura hoje, numa cidade, se ela tirar 50 mil para dar para um clube, ela vai quebrar. Não tem estrutura, a gente sabe do dia a dia, como está as coisas, a situação financeira do país, e principalmente de prefeitura. Então, a prefeitura, ela pode dar, ajudar, é o ônibus, quando o clube vai jogar, é o óleo, é o hotel da cidade, que geralmente a prefeitura tem convênio com os hotéis, paga os hotéis, o medicamento, a farmácia, essas coisas, mas o grosso, o clube, ele tem que correr atrás, ele tem que conseguir, ver a forma, a forma. Os clubes do Piauí, aí o cara vai, os clubes disputam, ganham, é campeão ou vice, aí tem uma cota, para, para, que ele já recebe no ano que vem. Então, aquela cota é que mantém os clubes, quando você não ganha aquelas cotas, você, fica difícil. Eu não falo só dos clubes do interior, não, eu falo da capital. Sim. Eu falo do próprio River, próprio River, que todo mundo fala que o River é um time rico, é feito rico. Não, moço, não existe questão de riqueza, não tem time rico. Não tem time rico, porque o, o que você gasta no dia a dia do futebol, não tem dinheiro que chega, e não tem ninguém para chegar e botar do seu. Ninguém bota do seu bolso no futebol, porque se botar, vai ficar sem. Você vai colocar o seu, a você, o campeonato, os campeonatos estaduais. Existem algumas, que querem terminar, acabar, se acabar os campeonatos estaduais, vai acabar o futebol do Nordeste, do Norte, de muito lugar, porque o que ainda mantém os clubes, é porque eles vão disputar um campeonato estadual, brigando para ganhar as vagas da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, porque aquelas vagas, entram recursos para que eles tenham dinheiro para o próximo ano. Quando não tem, como é que eu vou, o time vai disputar uma competição estadual para quê? O que é que tem lá? O prêmio que é? Não, não tem nada. Como é que eu vou? Eu vou manter um clube como? O Alves, veio de lá para cá, ganhando campeão, aí o Antônio, ele já tinha um dinheiro para ganhar, gastar, porque ele ganhou no ano aqui, perdeu a Copa do Nordeste, pagou a Copa do Brasil, assim, o Fluminense também, apesar do Fluminense, do senador João Vicente ser um empresário, que tem dinheiro, mas se ele continuar, se ele botar só do bolso dele, ele vai dizer, não, aqui não está mais para mim não, claro, eu estou tirando dinheiro das minhas empresas, da boca dos meus filhos para botar, não tem sentido, então ele faz o time, para ele ganhar a competição, porque vai entrar um dinheiro no clube, que vai aliviar o caixa, o bolso dele, então é assim, se tiver, se perder, se não tiver essas coisas, o futebol acaba, então a cultura do interior, não é solitário, não é daqui, o River, a diapositiva está sem calendário para o ano que vem, é difícil, para ele montar um time, começar um time, para bancar, o River tem tradição de fazer time grande, é caro, tudo é complicado, você trazer um jogador para o River, não é como você vai trazer um jogador para o Piauí não, para o River, é um nível, nem que seja o mesmo nível técnico, mas porque ele vai para o River, ele quer um valor maior, você está entendendo? Então, é difícil, esse recurso, que entra nos clubes, é importante demais, demais, serve para que eles possam fazer no próximo ano. Buscar sempre as vitórias, né? Claro. Nós tivemos aqui recentemente o Flamengo do Rio de Janeiro, aqui em Teresina, e aí teve toda uma manifestação dos torcedores, tanto no dia do jogo, quanto na chegada dos jogadores aqui em Teresina, quanto na compra do ingresso, eu estive acompanhando de perto, essa venda dos ingressos, tinha torcedor que chegava 3 horas da manhã no estádio Albertão, para garantir a sua entrada no jogo do Flamengo. Isso demonstra que o torcedor é apaixonado pelo futebol aqui em Teresina, aqui no Piauí, porque teve gente que veio de outras cidades para acompanhar essa partida. O que é que a federação está fazendo? Eu fiquei sabendo que o senhor viajou recente, foi para o Rio de Janeiro, teve algumas reuniões lá na CBF, e eu quero saber do senhor agora, lhe colocar contra a parede, o que é que a federação está fazendo, para que a gente tenha outros times, com a característica nacional, como é o caso do Flamengo, para que possa voltar a jogar aqui no estádio Albertão? Antes de eu lhe responder, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa que você colocou aí, que futebol, futebol, ele está na via de todos nós, principalmente nós brasileiros, que somos apaixonados e gostamos mesmo. E o futebol do Piauí, ele é bom demais. Se você pegar a história do futebol, 10 anos para cá, todo treinador que vem para cá, eu não estou falando daqui, porque aqui nós temos um treinador capacitado demais, Aníbal, eu lembro, você está aqui, porque eu esteja aqui, mas você sabe, capacidade do Aníbal, me fala aqui o nome de outros, mas o cara de treinador que tem aqui, bom, que já passaram para os clubes, passaram, Aníbal há pouco tempo, um ano retrasado e tal, dá conta do recado. Aí se você pegar os outros que virem para cá, de Série C, de Série B, todos eles, rapaz, futebol do Piauí é difícil, campeonato é difícil, e aqui é disputado. O torcedor, se você fizer um time, bom, nós tivemos dois anos de pandemia, os números, esse ano que nós temos, é o público muito baixo, porque a gente estava voltando, voltou 20%, tal, tal, então, isso a gente não vai levar em conta, porque não dá. Mas a final do campeonato, esse ano, entre Fluminense e Parnaíba, não sei se você estava do Lidolfo Monteiro, causou surpresa até para mim, quando eu cheguei lá. Quando eu vi aquela festa e tal, bonita, bem organizada, o Lidolfo estava lotado, 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 todo mundo, quem nunca tinha ido para o estádio foi naquele dia. Então, assim, se tiver um jogo bom, nós aqui mesmo, do nosso time aqui, vai, todo torcedor vai, isso aí não resta a menor dúvida, de que a gente lote o estádio com os clubes da capital. E os clubes de fora, é porque há uma carência, o Flamengo estava com 10 anos que não vinha aqui, a última vez que o Flamengo vinha, 10 anos e o Flamengo não vamos discutir, porque Flamengo é Flamengo, né? Então, ele veio, fez aquela festa, graças a Deus, correu tudo tranquilo. E quando acontece isso, isso desperta em alguns setores, para que tragam os jogos para cá. A gente vê lá em Brasília, o Flamengo manda alguns jogos lá. Da mesma forma, lotado, né? Pois é. Agora teve o time da Bahia, disputou com o Palmeiras, também foi vender o jogo lá para, acho que foi, não sei se foi Londrina, alguma cidade aí. E, quando despertou, eles me procuraram, presidente, vamos trazer uns jogos para cá. Grupo de empresários. É, grupo de empresários, tal, tal, e, e a gente está conversando, está conversando, a conversa já está bem adiantada, a gente deve, eu já conversei com o Vasco, já conversamos com o, ele que é dois jogos do Vasco, que é o jogo do Flamengo, já conversamos com o Cruzeiro, só estava faltando, está faltando ele dizer quais são os jogos, para que eles possam ver lá, se há possibilidade de trazer para cá. Porque, às vezes, joga com o time grande. É a série B, Vasco e Cruzeiro. Aí, eu acho difícil esse jogo vir, porque, quando tem esse jogo lá, tem negócio de sócio-torcedor, tem torcedor que paga camarote, aí o cara, aí o presidente tira o jogo de lá, e é problema com a torcida lá. Mas, aí tem um jogo menor, que você pode trazer. Aí, ele me passou hoje o nome dos dois jogos, quer também trazer Flamengo, que o Ceará vê a possibilidade, e nós estamos conversando, para ver, mas eu acho que no segundo semestre, nós vamos trazer algum jogo para cá. Então, o senhor crava aí, que no segundo semestre, o Albertão vai receber, um jogo de um time grande, Vendeu, estamos trabalhando. Figura o Senado Nacional. Eu não cravo não, mas eu tenho assim, porque, eu gosto de dizer as coisas, como já está certo. Como foi a conversa com o Altos, Ou, perdão, com o Vasco? Não, eu conversei já com o vice-presidente do Vasco, conversei com o presidente. E aí, o que foi que ele disse? Não, eu disse que tem interesse. Presidente, só me diga quais são os jogos que você quer, que eu vou conversar aqui com, porque ela sim. Olha aí, torcedor do Vasco, preste bem atenção nessa fala do Robert Brown, vamos lá. Cada, cada, esses clubes tem um setor, é, negócio de renda, marketing, não sei o que. Eu falei com o presidente, com o vice. Ele, presidente, diga quais são os jogos que nós vamos sentar aqui, para a gente ver se a gente ir lá para ir. Eu vejo, uma possibilidade muito grande de trazer. É, é como eu estou colocando. Eu, eu acho que aí não pode trazer, porque ele joga contra, na Série B, está lá Vasco e Cruzeiro, tem Vasco e Grêmio, eu acho que esse aí nem tu traz, eu até disse, mas não vamos trazer esse, não, porque esse aí é, é um jogo grande, a capacidade do Albertão só é 25 mil pessoas, vamos fazer jogo pequeno, aí você vai, a gente vai fazendo e vai, sentindo e vai aumentando, Tem os próprios clubes, né? Tem o retorno, como aconteceu o caso do Flamengo. Então, eu já convenci, hoje ele me passou quais ser os jogos que ele quer, e aí eu vou voltar novamente, conversar com a diretoria do Vasco, já conversei também com a diretoria do Cruzeiro, e a gente, isso é uma coisa, E o Cruzeiro, como foi a receptividade? Eu falei com um diretor, ele me disse que há a possibilidade, que a gente tem que conversar, para ver, isso é uma coisa que é com calma, é conversando, detalhe, é por detalhe, isso engloba muita coisa, tem que ser 30 dias de intercedência, eu tenho que ter autorização da CBF, é uma logística, Mas a CBF já deu ok? Já, falei com o presidente, não, sem problema nenhum, que a gente, ele mesmo está me ajudando, para me falar, ele que me ajudou, o presidente, para falar com o Vasco, ele que me recomendou lá, tem a gente, então nós estamos bem respaldados, só se não for para trazer mesmo, eu particularmente, eu acho que a gente vai trazer, alguns jogos a gente traz, agora não sei lhe dizer qual, mas eu acho que a gente traz. Olha aí, torcedor piauiense, torcedor do Vasco, torcedor do Cruzeiro, há uma possibilidade muito grande, é porque quero o Vasco, porque segundo, essas pessoas que a gente está conversando, o Vasco depois do Flamengo, tinha que ter mais torcida, e realmente o Vasco tem torcida, só o momento do Vasco não está muito bom, não, mas está bom agora, está bem agora, presidente, queria agradecer, por esse momento de bate-papo, eu sei que o senhor tem, uma agenda de compromissos ainda hoje, e deixar as portas abertas, no nosso vestiário, para que o senhor possa voltar, mais para frente, para a gente voltar a falar, quando for a preparação, para as outras competições, organizadas pela federação, que a gente possa aproveitar, essa mesa aqui, para bater papo, eu que agradeço, eu pensava que você não ia me convidar, nunca, você convidou, e nunca convida só a mim, Obrigado, satisfação enorme, eu acho que, quero aproveitar aqui, para parabenizar aqui, o Yelts, pelo show que ele deu, no jogo do Flamengo, transmissão do Flamengo, e que ele participe, de todos os jogos, eu acho assim, o futebol do Piauí, eu sou uma pessoa, que eu brigo muito, pelo futebol nosso, que o nosso futebol aqui é bom, ter essa história, de chegar lá fora, falar do Piauí, assim, rapaz, respeito, qual o problema? É assim, eu sou, gosto do, sou Piauí, isso de coração, e gosto de brigar, mesmo por a gente aqui, então assim, ele fez aquela transmissão, foi bacana, e trouxe aqui uma vez, o Branco, eu gosto de lembrar disso assim, porque eu, estava lá na CBF, ele, pô, presidente, fui lá no Piauí, me levaram lá, para me fazer um podcast, lá, pô, presidente, fiquei encantado, fiquei encantado, de que, ah, pô, você comeu para caramba, não, presidente, show, porque é assim, às vezes as pessoas pensam, que aqui no Piauí, nós temos um final do mundo, que, rapaz, aqui é, como eu digo, aqui é outro patamar, respeito aqui, então eu agradeço aqui, pelo convite, estou sempre a sorte, parabéns, continua esse trabalho aí, eu acho que, esse trabalho que vocês fazem, toda a imprensa, porque, o futebol, ele não pode ir para lugar nenhum, se não tiver imprensa, se não tiver as pessoas, batalhadoras, porque, a nossa imprensa, ela também tem uma, tem a maioria do, principalmente, a esportiva, eu falo da esportiva, que é da nossa área, tem uns caras, que eles são baluacos, eu acho que, sai daqui, você vai lá, para eles, vamos transmitir jogo lá em, Piripiri, Parmaíba, o cara vai, só Deus sabe, como é que ele vai, ele vai, onde o veículo, que ele trabalha, às vezes é arrendado, não dá estrutura, ele está saindo atrás, de um patrocínio, uma coisa para ir, mas ele quer, então, isso, para o futebol, é importante demais, e muitas pessoas, não vêem a importância, que ele tem, então, a relação que eu tenho, com o pessoal da imprensa, sempre que eu posso, ajudar e, parabenizar eles também, e agradecer, porque são eles, como o torcedor também, o torcedor que vai, você viu aquela cena, que teve um torcedor aqui, que saiu aí, a FIFA, publicou ele na chuva, o torcedor do Flamengo, quando eu lhe digo, que o Flamengo é Flamengo, até o daqui também, então, eu acho que, essas pessoas, é que a gente tem que, eles tem que estar, no meio do futebol, eles tem que estar, no futebol, porque nós não podemos, deixar o futebol acabar, ele não vai acabar, e o futebol do Piauí, é nosso, então, nós todos, nós temos que brigar, e colocar ele no lugar, que ele merece. É isso meu povo, muito obrigado, mais uma vez ao presidente, a você que nos acompanhou, aqui, vamos fechar as portas, do nosso vestiário, mas antes, recordando aí, curte o canal, compartilhe, e ative, e se inscreva também, no canal, e ative o sininho, tá bom? Até o nosso próximo encontro.